A UTEF foi, no meu caso, um divisor de água. Se não fosse ter acesso aqui a uma instituição pública de ensino, eu não teria a possibilidade de estar cursando outro curso. Eu venho de uma família humilde, então, se não fosse o ensino público, eu não necessitaria fazer um curso superior. Eu almejo novos objetivos, tenho uma visão bem mais ampla de onde eu posso chegar. Estou desenvolvendo projetos, meu TCC está inscrito no prêmio da Fundação Banco do Brasil para a Tecnologia Social. Eu estou empregando o que eu aprendi na análise de escoamento, na análise de estruturas, funcionabilidade, melhorar a questão de custo, melhores materiais, redução do material, quantia, tudo isso devido ao curso. A gente consegue ter essa noção e empregar na sociedade, em algum bem, em algum problema que exista na sociedade, e empregar a tecnologia, a engenharia para resolver e melhorar a vida da sociedade.